Olá pessoal, bom dia. Conforme prometido, estamos aqui para passar os principais tópicos de estudos, os principais tópicos que a gente abordou ao longo da disciplina, para que vocês possam estudar melhor, orientar os estudos de vocês. A apresentação vai ser rápida, uns 15 minutos, é o que eu imagino. E já peço desculpas pelo atraso, pela demora em enviar o vídeo, mas antes, tarde do que nunca. Vamos ver então os principais tópicos que eu separei para que a gente possa estudar, são esses aqui. Então vamos começar pelo conceito de topografia, depois a gente vai ver o sistema métrico decimal, o que é, as principais características, a conversão, aí a gente entra no conteúdo de escala cartográfica, sobretudo escala numérica, só rapidamente mostrar o que é escala gráfica, questão da área, cálculo de área, que eu percebi na última aula, sobretudo que deu uma dificuldade para alguns alunos. Aí a gente vai só rever as principais questões, o que tem na carta topográfica, as curvas de nível, o que são, perfil topográfico, o que é e como produzi-lo, e por fim a noção de bacia hidrográfica e alguns conceitos de hidrografia. Então, começando pela conceituação de topografia, o que é topografia? Então, definição, a descrição de um lugar, descrição minuciosa do lugar, tem origem no grego, com muitas palavras da nossa língua, aqui de português, então topo, lugar, grafem, descrever, descrição, então a descrição de um lugar. Mas o que nos interessa mais diretamente, com a finalidade da topografia, é de determinar o contorno, aquilo que a gente trabalhou ao longo do semestre, várias e várias vezes. Então, determinar o contorno, a dimensão, quer dizer, o tamanho, a posição, onde está uma porção, uma determinada porção, uma determinada fatia da superfície terrestre. Ou, do fundo do mar, mas aí no nosso caso, a gente está estudando mesmo a superfície terrestre, mas de uma forma mais ampla, a cartografia também pode estudar fundo dos mares, exterior de minas e tal. Então, compete ainda para a topografia, a locação, ou seja, posicionar no terreno, os projetos elaborados na área de engenharia, que é o nosso caso. Então, a finalidade principal da topografia é descrever, determinar o contorno, mostrar como, onde estão as coisas nas superfícies da terra, em que altitude, como o relevo daquele lugar se comporta. Essas são as principais finalidades da topografia que nos diz respeito. E aqui, depois vocês lêem com mais calma aí no slide, um texto retirado, que eu retirei do site da PUC, do Paraná, mostrando de uma forma mais direta para a área de engenharia, tanto ambiental como civil, enfim, para as engenharias, a importância da topografia. Quando a gente fala de topografia, a gente fala de cartografia, de mapeamento da superfície, a gente se utiliza de medidas. Internacionalmente, a gente utiliza o sistema métrico decimal. Uns poucos países usam outro sistema, o sistema imperial, o caso dos Estados Unidos, Reino Unido e tal, mas o sistema métrico decimal é o que utilizamos no Brasil e a maior parte do mundo utiliza. Atenção à questão fundamental que o sistema métrico decimal, o nome já diz sistema métrico, é o metro à unidade fundamental. Então, todas as demais unidades do sistema métrico decimal, elas são baseadas no metro, nessa unidade que é a unidade principal. Então, todos os comprimentos, todas as distâncias, são mensuradas a partir do metro e dos seus múltiplos ou submúltiplos. Nós vamos sempre lembrar, o sistema métrico, o metro é a unidade fundamental. Então, alguns submúltiplos e um único múltiplo aqui. Então, se a gente tem como unidade fundamental um metro, vocês têm que ter isso na cabeça de vocês, uma coisa que a gente falou ao longo do semestre várias vezes, que um metro é a unidade fundamental. Então, um quilômetro aqui, um quilômetro vai ter mil metros. Uma coisa que vocês sempre têm que lembrar, um quilômetro, mil metros. E aí a gente tem alguns dos submúltiplos, dois submúltiplos que nós utilizamos na nossa disciplina, com os quais vocês, nesse momento, devem ter mais atenção, que é o centímetro e o milímetro. Então, lembrar que um centímetro, 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 é um centésimo de metro. Milímetro, 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 é um milésimo de metro. Aqui, um milésimo de metro, ou seja, um sobre mil metros. Aqui, um sobre cem metros. Um centímetro, um milímetro. Então, aqui, múltiplo maior que metro. Múltiplo. Aí, o submúltiplo, se a gente quiser representar, a gente sabe, então, que o metro são cem centímetros, que é um metro, se o centímetro é um centésimo de metro, um metro são cem centímetros. E o milímetro, se o milímetro é um milésimo de metro, um metro vai ter, então, mil milímetros. Assim, sendo uma conversão que a gente utiliza bastante, é que um quilômetro, quantos centímetros tem? Se um metro tem cem centímetros e um quilômetro tem mil metros, é só multiplicar aqui cem por mil. Então, a gente sabe que um quilômetro, ele vai ter cem mil centímetros. Para as conversões em mapas, em carta topográfica, essa noção, ela é importante. É claro que a gente faz, sabendo a tabela, a gente consegue fazer a conta rapidamente. Mas, se você já tiver isso introjetado, isso dentro da gente, que um quilômetro são cem mil centímetros, evidentemente, que as coisas ficam mais fáceis. Vou lembrar, mais uma vez, aproveitar essa revisão, que na prova vocês poderão utilizar calculadora, calculadora qualquer tipo, científica, normal, de 25 de março, etc. Mas, aparelhos celulares, de forma nenhuma. Então, só ressaltando, que são os múltiplos e submúltiplos que utilizamos na disciplina, e claro que o sistema elétrico decimal é muito maior que isso. E, a partir disso, a gente pode ver com calma, pode relembrar, aliás, a noção de escala numérica. Então, o que é a escala? A escala, ela mostra a diminuição que o terreno teve para caber naquele mapa. Ou seja, quantas vezes o terreno foi diminuído, a realidade foi diminuída para caber no mapa. Então, sabendo a escala de um mapa, a gente consegue fazer a operação inversa, multiplicar uma determinada área ou comprimento no mapa pela sua redução, e aí a gente chega na realidade. Então, aqui, a gente sabe que... A gente sabe que, então, a escala, ela é uma fração, então, sempre a gente tem a representação em fração, que depois a gente faz uma anotação especial, mas, basicamente, é uma fração. Então, a escala vai ser sempre 1 para 1n, um denominador, que é o quê? O que é esse n aqui? É a distância real, d, dividido pela distância da medida da carta, d. Então, a gente sabe que a escala na realidade, na prática, fazendo as substituições e tal, a escala, ela é a distância na carta sobre a distância real. E aí a gente vai usar sempre 1 como numerador, ou seja, uma unidade de área na carta é o equivalente a tantas unidades de área no terreno. Então, isso é fundamental para a gente poder fazer, entender o que significa a escala de uma carta, entender como eu faço as transformações, as transposições. Então, escala, a escala de uma carta é sempre anotada desse jeito, 1, 2 pontos e aí o valor da escala. Então, 1, nesse caso, para 50 mil, que é o valor das cartas topográficas com as quais nós trabalhamos durante todo o curso, durante o desenrolado do semestre. Então, a escala sempre vai ser 1, uma unidade na carta, sobre dividido por esse desão aqui, esse desão aqui, que é a distância real no terreno. Ou seja, quantas vezes, esse desão significa o quê? Quantas vezes o terreno foi diminuído? Quantas reduções foram feitas? Então, se eu tenho 1 para 50 mil, eu sei que foi diminuído 50 mil vezes na carta. Então, tudo que está na carta é 50 mil vezes menor. Ou, tudo o que tem na realidade é 50 mil vezes maior do que está no terreno. Lembrando que, escala numérica não tem informação de unidade. É 1 para 50 mil. Então, qualquer coisa na carta é 50 mil da mesma coisa no terreno. Ou seja, 1 centímetro no nosso mapa é igual a 50 mil centímetros no nosso terreno. 1 milímetro na carta é igual a 50 mil o quê? Mesma coisa. Milímetros no terreno. Por isso que a escala numérica não tem unidade. Ok? Isso é importante lembrar. Porque estamos falando de uma relação de proporção entre grandezas iguais. Independentemente da grandeza que a gente escolha. Por isso que, no caso dos norte-americanos, se eles quiserem trabalhar com o sistema deles, que não é o sistema métrico decimal, é polegada, eles podem. Então, 1 polegada na carta é igual a 50 mil polegadas no terreno. Então, por isso que a escala numérica é universal. Porque ela não é uma fração. Ela é uma relação de proporção entre grandezas iguais. Bom, então, os cálculos de conversão ou os cálculos de medida, eles são baseados em um sistema de equação de primeiro grau. Ou, se vocês preferirem, em uma regra de três simples. Então, vejam só. Um exemplo. Se eu tenho 10 centímetros numa carta, cuja escala é de 1 para 50 mil, como que eu chego na medida real? Como que eu transformo esses 10 centímetros em metros no terreno ou em quilômetros no terreno? Utilizando, então, uma regra de três simples que eu coloquei aqui. Então, vejam só. De um lado, a gente vai ter aqui a representação na carta. E do outro lado, a gente vai ter a representação, então, no terreno, na realidade. Então, vejam. Na nossa carta. Escala da nossa carta, então, só lembrando para vocês, 1 para 50 mil. Ou seja, 1 centímetro na carta, são 50 mil centímetros no terreno. Eu medi com a minha régua uma distância qualquer e verifiquei que eu tenho 10 centímetros. Eu quero saber D. D lembrando para vocês, é a distância real. A distância no terreno. A distância na realidade. Então, eu quero saber isso aqui. Isso aqui é minha incógnita. Então, eu tenho que, para eu saber o meu D, para saber a distância no terreno, eu vou aplicar aqui uma regra de 3. Eu vou multiplicar em cruz. Então, 1 vezes D é igual a 50 mil vezes 10. Lembrando que é tudo em centímetro. Isso vai me dar, então, que a minha distância real é de 500 mil centímetros. Ah, eu quero saber em metros. Quantos centímetros tem um metro? 100. Dois zeros eu corto, então, eu tenho aqui 5 mil metros. Ah, em quilômetros. Eu sei que um quilômetro são mil metros. Então, eu tiro aqui esses três zeros, eu tenho a minha distância em quilômetros. É sempre da mesma forma. Se a minha distância... Deixa eu apagar essas anotações todas aqui. Por exemplo, se a minha distância fosse, ao invés de 10 centímetros aqui, fosse 15, sei lá, vou pegar um outro valor, 25 centímetros. Mesma coisa. Regra de 3. Eu aplico a regra de 3 aqui. Eu vou ter que D vai ser igual a 25 vezes 50 mil. Certo? 25 vezes 50 mil, quanto que dá isso? Dá 25... 125 milhão 250. Então, eu vou ter que o meu D é 1 milhão 250 mil. O quê? Está tudo em centímetro aqui. Portanto, isso aqui em centímetro. Ficou torto, né? Mas dá para entender. Quero saber em metros. Corto 2. Então, eu sei que eu tenho... 1, 2, 5, 0, 0. Ou seja, 12.500 metros. Que é igual a 12,5 quilômetros. 12,5 quilômetros. Então, eu consigo converter distâncias no mapa. Aqui na carta. Para distâncias reais no terreno. Simplesmente multiplicando a distância que eu tenho na carta. Pela escala dessa carta. E aí, no final, eu transformo. Certos centímetros. Transformo para metros. Kilômetros. Enfim, dependendo aí do tamanho e da escala. O tamanho na carta e da escala dessa carta. Então, aqui só para relembrar vocês, né? Que escala gráfica é a representação gráfica de uma régua graduada. A gente não utiliza muito em trabalhos técnicos. Na verdade, a gente coloca como ilustrativo, né? Mas, para cálculo mesmo, é a escala numérica que a gente reviu agora. Que é o importante, que é o relevante. Então, um exemplo que a gente utilizou lá nas primeiras aulas ainda do curso. Temos cinco linhas de metrô no município, na cidade de São Paulo. No município de São Paulo. Que tem aí essas distâncias. Essas distâncias reais. Então, numa carta topográfica, na escala, né? Lembrando, carta topográfica, né? Na escala que a gente está trabalhando. 1 para 50 mil, tá? Então, numa carta dessa escala 1 para 50 mil, qual iria ser o tamanho dessas linhas de sentidos? E, se eu quiser mudar? Quero fazer em outro mapa, quero fazer em outra carta com essa escala aqui. Então, como que ficaria isso? Como que eu procedo? Isso aqui é uma tabelinha que eu inventei, que eu creio que ajuda. Para quem achar que não, faz a regra de três simples. Mas aqui na tabelinha eu coloco assim. Aqui eu tenho a escala. Aqui eu tenho as distâncias. E aqui em um lado eu vou ter na minha carta. E aqui no meu terreno. Deixa eu mudar aqui a... Cor da tinta. Vou colocar um azul aqui para diferenciar. Então, na minha carta, a minha escala. 1 para 50 mil. Reparem. 1, uma unidade na carta, igual a 50 mil unidades no terreno. A distância. Veja só. Eu tenho aqui, ó. Peguei como exemplo a linha 2 verde. Eu tenho 14,7 quilômetros de extensão. É... E aqui é o que eu quero saber o meu desenho. Numa carta, nessa escala, 1 para 50 mil. Quanto que seriam esses 14,7 quilômetros? Como que eu faço essa conta, né? Tenho montado aqui a minha tabelinha. E agora eu vou multiplicar em x. Lembrando, é uma regra de 3 simples. Vou multiplicar em x para chegar no meu resultado. Então, eu vou ter que... Vamos lá. 50... Opa. Vou achando. Então, como é que era? 50 mil dzinhos. 50 mil dzinhos. Iriam ser igual a 14,7 km. Não é isso? 14,7 vezes 1. Primeira coisa. Eu vou ter que fazer uma conversão de escala. Ou no começo, ou no final. Só faltava agora travar a gravação. Vamos lá. Retomando, deu um tiltzinho aqui no PowerPoint. Mas, vamos lá. Então, no nosso exemplo, são... Vou pegar aqui, ali, a linha verde. Então, conforme a gente tinha feito aqui. Rapidinho, para não perder tempo. Opa. Quem sabe, faz ao vivo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a carta. Aqui eu tenho o terreno. Aqui a minha escala. E aqui as minhas distâncias. Então, 1 para 50 mil é a minha escala. Eu tenho aqui... Lembrando que eu sempre represento aqui, né? Dzinho, a cala, a distância na carta. E Dzão, a distância no terreno. Aqui eu tenho 12,7 km. E aqui eu não sei. É a minha encola. Bom, então, multiplico em x, multiplico em plus, para fazer a minha regra de 3. Então, como fica isso? Vamos lá. 50 mil... Dzinho é igual a 14,7 km. Certo? Opa. É isso. Não, 12,9... Aqui eu coloquei 14, não sei porquê. 12, não sei porquê. 14, 14, 14, 14. O quanto está no enunciado aqui em cima. 14,7. Desculpa. Vamos lá. Eu tenho que converter isso aqui para centímetro mais cedo ou mais tarde. Por quê? O que eu quero saber é a minha distância no mapa. Essa é a minha incógnita. Eu não uso quilômetros para falar a distância no mapa. Eu vou pegar um mapa e vou dizer, ah, tem 0,00x quilômetros. Então, eu tenho que converter. Eu posso converter isso no começo ou eu posso converter no final? O melhor, nesse caso, é converter no começo. Transformar aqui quilômetro para centímetro logo de cara. Então, lembrando que um quilômetro é igual a 100 mil centímetros. A gente já viu e reviu lá atrás. Então, eu pego esse cara aqui, os 14,7, e ponho 1, 2, 3, 4, 5 zeros, que é o que tem aqui. Não tinha uma vírgula aqui? Então, essa vírgula vem para cá. Então, eu tenho que 50 mil dezinhos vai ser igual a 1 milhão 470 mil centímetros. Converti na carta. Agora, é só, está aqui multiplicando, está aqui multiplicando, passa para cá, dividi. Então, dezinho, que é o que eu quero saber. Distância na carta é igual a 1 milhão 470 mil sobre 50 mil. Tá? Dezinhos. Isso vai dar, posso simplificar aqui, 3 aqui, 3 aqui, mais um aqui, mais um aqui. Vai dar 147 dividido por 5. Aí, vocês vão poder usar a calculadora na prova, né? Então, 147 dividido por 5. Isso vai dar 29,29,4. O quê? Coloquei esse desenho aqui, centímetro. O quê? Centímetros. Essa é a minha resposta. 29,4 centímetros é a distância que eu vou ter na minha carta, de escala 1 para 50 mil, para representar 14,7 quilômetros. Se eu quiser fazer a regra, a prova real, se eu quiser verificar se isso está certo, como que eu faço? Então, eu posso fazer, multiplicar, fazer a operação ao contrário. Então, eu tenho que deu 29,29,7 quilômetros, 29,4, 29,4 centímetros. Aí, eu posso fazer a operação contrária. Então, 1 está para 50 mil, aí eu coloco 29,4 aqui, 29,4 está para a desão. Aí, eu só faço a multiplicação, desão igual a 50 mil vezes 29,4. Ok, centímetros, centímetros, e aí, multiplico 29,4, calculadora, por favor, vezes 50 mil, vai dar 1 milhão 470 mil, 1,471 mil centímetros. Para eu converter para quilômetros, eu corto 1,2,3,4, tem que cortar 5 zeros, não tem 5, então, vírgula 14,7 quilômetros. O que eu fiz aqui? Eu só refiz a conversão para ter uma prova real, para ver se o meu cálculo anterior estava correto. Está certo? Então, é dessa forma que você faz. Vamos pegar um outro exemplo aqui, só para deixar bonitinho. Vocês fazem. Vocês fazem. Vocês fazem, senão a aula vai ficar muito grande. E aí, a gente chega na área. O que é área? Então, definição de área. Área é uma quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície. Superfície. Então, para calcular a área de uma superfície retangular, por exemplo, multiplicamos os lados desse retângulo e temos a medida da área ocupada por esse retângulo. Então, área eu posso calcular de qualquer coisa, de formas irregulares, de círculo, de quadrados retângulos. Para quadrados ou retângulos, o que eu faço? Eu multiplico lado por lado. Então, eu tenho aqui 4 metros por 10 metros, um retângulo. Então, eu multiplico 4 por 10, vai dar 40. O quê? Metro quadrado. Metro quadrado. Se a gente for, transpôs para a nossa carta topográfica, que foi uma coisa que eu vi, houve dificuldade. Então, olha só. A gente está lidando com a escala. As medidas, elas estão em escala. Então, para o cálculo de uma área na carta topográfica, a gente tem que fazer as transformações devidas. Então, na carta topográfica, cada quadrícula mede 4 por 4 centímetros de lado. Como 1 centímetro é 500 metros na nossa carta topográfica, então, eu vou ter cada quadrícula medindo 2.000 por 2.000. Lembram? As quadrículas são aquelas divisões das coordenadas do TN. Então, qual que é a área de cada quadrícula? Então, eu tenho quadrícula de 4 por 4 centímetros. Eu quero saber, na carta que tem a escala sempre, não custa lembrar, 1 para 50 mil, qual que é, então, a área de cada uma dessas quadrículas. Então, aqui está, 4 centímetros, que é equivalente a 2.000 metros. Eu vou ter, então, a área real, né? 2.000 por 2.000 metros. Isso nos dá 4 milhões de metros quadrados. 2.000 vezes 2.000, se vocês quiserem, né? Calculadora, mas não precisa. Nesse caso, mais, vamos lá, 2.000 vezes 2.000, 4 milhões de metros quadrados. Se 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados, então, a área de cada quadrícula, na nossa carta topográfica, é 4 quilômetros quadrados. Então, isso é uma coisa também que vocês não podem esquecer. 1 quilômetro quadrado é igual a 1 milhão de metros quadrados. Por que isso? Se aqui fosse 1.000 metros. Aqui, 1.000 metros. 1 quilômetro não são 1.000 metros. Então, 1 quilômetro quadrado é 1 quadrado de 1.000 metros por 1.000 metros. 1.000 vezes 1.000 é 1 milhão. Então, 1 quilômetro quadrado é igual a 1 milhão de metros quadrados. 1 quilômetro quadrado não são 1.000 metros quadrados, não são 2.000 metros quadrados, nada disso. 1 quilômetro quadrado, 1 milhão. E aí, eu pergunto para vocês. Em um quadrado de 1 centímetro de lado, na nossa carta topográfica, qual é a área real no terreno que esse quadrado representa? 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. 1 centímetro na nossa carta topográfica é 500 metros, não é isso? Então, tem 500 metros por 500 metros. Isso vai me dar quanto? Vai me dar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 25, 25, 25, isso vai dar 250 mil metros quadrados de área. Se vocês quiserem pegar a calculadora, 500 vezes 500, 250 mil metros quadrados, ou seja, um quadrado, mais ou menos isso, de 1 centímetro por 1 centímetro, que na realidade são 500 metros por 500 metros, isso eu vou ter 250 mil metros quadrados. Agora, uma coisa até que eu, lá na última aula também, eu me confundi na hora de fazer a divisão. Se eu tenho meio centímetro, vejam lá, desculpe aqui o desenho tosco, estou fazendo a mão livre. Se isso aqui tudo é 1 centímetro, e aqui também é 1 centímetro, então eu tenho aqui 0,5 centímetros, aqui embaixo a mesma coisa, 0,5. Então, se eu tiver um quadrado de meio por meio, meio centímetro por meio centímetro. Ora, 1 centímetro não são 500 metros? Então, meio centímetro, deixa eu apagar isso aqui, vamos apagar, opções do ponteiro, borrachita, vamos apagar isso aqui, fazer direitinho, né? Um pouco mais, um pouco menos feio esse trem. Então, vamos lá, um pouco menos, não significa que também vai ficar uma maravilha. Então, olha lá, se eu tenho aqui, um, 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 façam de conta, né? Bem, fazer de conta, que aqui, então, eu vou ter 0,5. 0,5 por 0,5 centímetro. O que eu quero saber é a área disso aqui, certo? Quero saber a área disso aqui, porque o todo, esse todo aqui, que é 1 por 1, eu já tenho. Reparem, a gente fez o cálculo aqui, de 1 por 1, deu 250 mil metros quadrados. Meio por meio é o quê? É 1 quarto, percebam, né? Dividir em quatro partes, é 1 quarto. Então, é só pegar isso aqui e dividir por 4, certo? Ou, se quiserem fazer a conta, se 1 centímetro é 500 metros, meio centímetro é 250 metros. Então, é 0,5 centímetros vezes 0,5 centímetros é igual a 250 metros vezes 250 metros. E isso vai dar, então, a área de, calculadora, 250 vezes 250, 62 mil e 500 metros quadrados. Então, na nossa casa topográfica, meio centímetro por meio centímetro, dá 62 mil e 500 metros quadrados de área. Então, a área de retângulo ou de quadrado, eu sempre multiplico. A área de retângulo ou de quadrado é sempre lado vezes lado, ok? A nossa casa topográfica. Então, finalmente, a gente tem várias, a gente pode representar a carta topográfica em várias escalas. As mais utilizadas em engenharia são, escala 1 para 25 e 1 para 50 mil. No nosso caso, nós estamos trabalhando com as cartas de 1 para 50 mil, que são mais adequadas para analisar zonas povoadas. Ela serve preferencialmente para planejamento socioeconômico, formulação de projetos, anteprojetos de engenharia, que é o nosso caso. Bom, na carta topográfica, vários elementos, ou melhor, todos os elementos possíveis de serem representados, todos os elementos que estão na superfície terrestre são representados na carta topográfica. No subsolo, não. Isso é outro tipo de carta, carta geológica, carta de recursos naturais, carta de sedimentos ou de tipos de solo, aí é outra coisa. O que está na superfície é que a carta topográfica representa. E uma das coisas mais importantes que a carta topográfica representa é o relevo. Então, para representar o relevo, que é tridimensional, em uma carta, em um mapa, que é bidimensional, a forma utilizada, o método utilizado é o da representação do relevo em curvas de nível. Então, a curva de nível, o que é que ela é? Uma linha imaginária. Todos os pontos na curva de nível, eles têm a mesma altitude que a referência, em geral, é o nível médio do mar. E aí, lembrando que a gente tem sempre curvas mestras, que são linhas mais grossas na carta. Na de 1 para 50 mil, as linhas mestras, elas são de 100 em 100 metros. E as nossas linhas intermediárias, que na carta 1 para 50 mil, elas são de 20 em 20 metros. Então, eu tenho aqui uma imagem do Google Earth, que está me mostrando aqui o Pão de Açúcar, o Morro da Gávea. Aqui é o Pão de Açúcar, para quem não conhece o rio. E esse aqui é o Morro da Gávea. Certo? Então, a gente vai ter... Agora, como que eu represento isso aqui, esse relevo, como que eu represento isso aqui em um formato plano, em uma carta, em um mapa que é bidimensional, e não como um relevo que é tridimensional. Como que eu faço isso? Fatiando. E cortando em distâncias iguais, 20 metros, no caso da nossa carta, 1 para 50 mil. E eu vou fatiando. Eu vou fatiando o terreno e traçando as linhas que se interseccionam com esse local onde eu tracei, onde eu coloquei a minha fatia. Depois eu projeto isso, aqui, projeto no plano, e eu vou ter as minhas linhas nas curvas de nível. Então, é um trabalho de levantamento inicial bastante demorado, extenso, mas, tecnicamente, é isso que eu faço. Eu pego um relevo tridimensional, fatio ele, sempre a uma mesma distância, no caso da nossa carta, 1 para 50 mil, sempre de 20 em 20 metros. E aí, onde a minha intersecção, onde o meu corte, eu tenho terreno sendo cortado, eu vou, então, representar no plano através das curvas de nível. Quais são as principais características das curvas de nível? Primeiro, as curvas de nível, elas tendem a ser quase paralelas entre si, tendem, não é que elas sempre são, é uma tendência. Segundo, todos os pontos de uma curva de nível estão na mesma elevação, ou seja, uma curva, ela está sempre na mesma altitude. Então, a curva de 100 metros, vocês veem no mapa, 100 metros, você pode seguir aquele ponto, aquela curva vai seguindo, ela vai dando um rolê, vai dando um rolê, vai dando um rolê, vai dando um rolê, aquilo ali vai ser sempre 100 metros, não muda, não muda. A curva, ela não pula, nem para cima, nem para baixo. Cada curva de nível é fechada sobre si mesma, que eu vi aqui, conforme eu foscamente desenhei aqui, mas vocês viram já N vezes nas nossas cartas topográficas. As curvas de nível nunca se cruzam, evidentemente, porque cada uma é de uma altitude diferente. E aqui, algumas coisinhas interessantes. Então, regra geral, as curvas de nível, elas vão se cruzar, é melhor, elas cruzam os cursos de água, cruzam os rios, em forma de V, com o vértice apontando para a nascente. Então, aqui a gente vai ter, vai ficar tudo torto, mas enfim, só para mostrar, aqui é um rio, tá? Aqui está passando um rio, riozão, aqui ó, riozão. E eu tenho as curvas, curvas, aqui são as nossas amigas curvas de nível, as curvas. Aqui, curva, outra curva, são as curvas. Elas estão o quê? Cruzando aqui, ó, em forma de V. O vértice está apontando aonde? Para a nascente. Então, está caguetando, ó, é para lá. Nascente é para lá. Outra característica, quando eu tenho uma confluência fluvial, o que é uma confluência fluvial? Deixa eu ver se eu consigo ajustar melhor aqui, essa opção de ponteiro, opção de seta, cor da tinta. Acho que o negócio não fica mais, mais parrudo o tamanho do negócio. Então, mas assim, deixa eu colocar um azul mais claro. Deixa eu ver se fica melhor. Aqui, um rio, aqui, um rio aqui, outro rio aqui. Eles estão se juntando. Isso a gente chama de confluência fluvial. Dois rios que se juntam, a confluência fluvial. E aí eles viram um só. Um deságua no outro. E aí, continua. Sempre que eu tenho isso, uma confluência fluvial, um encontro entre dois rios, o que eu vou ter? Como que as curvas de nível se comportam? Acima, ou seja, no terreno, em parte mais alta, acima da confluência fluvial, eu vou ter essa forma de M aqui. Ou W, depende da orientação. Se os rios tiverem, se eu tiver dois rios que se encontram. Deixa eu tentar desenhar aqui do lado. Cor da tinta azul. Se eu tiver um rio que vem daqui, outro rio que vem daqui e junta. Aqui, uma confluência fluvial. Como que eu vou ter as curvas de nível nesse caso? Da mesma forma que eu tenho aqui, formando aqui um M. Opa, não é nada. Opa, o santo ponteiro, cor da tinta, bremeia. Só que aí vai ser o quê? Vou ter... Pã, 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 pã. E aí eu vou ter um W. Então, depende de onde que é a confluência. Então, eu sei que, para onde que é a parte mais alta? Aqui é mais alto. Aqui nesse desenho tosco que eu fiz aqui. E aqui é mais baixo. Então, aqui, evidentemente, aqui é mais alto. E aqui é mais baixo. Mais baixo. Então, esses rios estão correndo para cá. Esse rio está correndo para cá. Aqui está correndo para cá. E aqui é o contrário. Está correndo para lá. Tá? Outra... Outra regrinha. E, de forma geral, quando eu tenho um morro, eu tenho uma elevação, eu tenho um U, um U, aqui, no pé dessa elevação. Apontando para o pé. Então, isso aqui me diz o quê? Para cá é mais baixo. Baixo. Para cá, eu vou ter um morro. Para cá, eu vou ter a subida do morro. Para cá, eu vou ter a parte mais elevada. Muitas vezes, eu vou encontrar curvas de nível assim. Estou desenhando meio estilizado, mas vejam. Base do U. A base do U vai apontar para o pé da elevação. Ou seja, a parte mais baixa. E sempre que eu tenho esse formatinho aqui também, eu sei que aqui eu vou ter um top. Aqui, ó, a parte mais alta do nosso morro. A parte mais alta está aqui. Certo? O que mais? A equidistância, né? Que a gente já falou. Que... Quando a gente vai fazer uma representação... cartográfica, a equidistância entre uma linha, entre as curvas de nível, ela é constante, né? A equidistância é o espaçamento, a distância vertical entre as curvas de nível. E essa distância, ela vai variar de acordo com a escala do relevo. Então, quando eu tenho... Com a escala da carta, perdão. Então, se uma carta 1 para 50, a gente já falou só... Ah, a carta 1 para 50 mil, a minha equidistância das curvas de nível é 20 metros, tá? Aqui a gente tem um exemplinho de um trechinho de uma carta topográfica. Ó, as curvas mestras. Opa, está seguindo aqui. Deixa eu até apagar que eu fiz cacá. Então, olha lá. A curvinha de mil metros. Toda a extensão dela, ela é mil metros. Ó, vem pra cá. Ó, isso aqui é mil metros. Ó, pra cá. Aqui ela vem pra lá. Aqui a gente já consegue ver alguns exemplos daquilo que a gente falou. Ó, um rio. Ó, o riozão passando aqui, ó. Ó, as curvas de nível como elas vão em forma de V. Olha a confluência fluvial, ó. Aqui aquele W que está vindo nesse sentido sul para o norte. Deixa eu ver. Ao contrário, ó, o M aqui, ó. O M, ó. A confluência fluvial vai estar aqui. Nesse caso, vai estar aqui. Então, acima da confluência eu vou ter o M. Então, eu sei que aqui é mais baixo. Por exemplo, aqui é mais alto. Então, a gente está vendo aqui. Deixa eu só apagar algumas coisinhas. Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu estou vendo aqui nesse trechinho de carta curva mestra, ó. Tenho marcado a altitude dela. Ponto cotado, ó. Quando eu tenho um x, aí tem um número que vai ser diferente que é a altitude daquele ponto específico. Não é uma curva, é um ponto. E aqui eu tenho os rios, né. Os rios. Então, eu estou percebendo que essas partes aqui, ó. Isso aqui é morro. Olha aqui o formato de U, né. Apontando para o pé da elevação. Então, aqui também. Isso aqui é a parte mais baixa. E aqui eu vou ter, ó. A elevação, ó. Top do morro. Vai estar por aqui, ó. 1.67. Então, aqui é a parte mais baixa, ó. 500, 600, 700, 800 metros. Então, formato de U apontando para a parte mais baixa. E o que é o perfil topográfico, então? Então, imaginem vocês. Eu tenho aqui uma carta e eu quero representar como que é o relevo disso. Eu quero representar como se eu estivesse olhando de lado ou olhando de frente a partir do chão como que é o comportamento do sobe e desce do relevo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma seção, quer dizer, um corte, uma linha na superfície terrestre, né, que eu desenho na carta. E aí, eu vou, então, plotar onde as curvas de nível cruzam com o meu, com a minha linha de corte num gráfico, tá, num papel milimetrado. Eu vou plotar isso e aí eu vou ter o meu perfil. então, onde a curva cruza, as curvas cruzam com a linha que eu traço, eu vou ter, então, um ponto marcado, um ponto plotado, a união desses pontos marcados, plotados no meu papel, é que vai me dar, então, o desenho do perfil topográfico, então, vejam só, primeiro passo para o desenho de perfil, qual que é? Traçar uma linha de corte, que a gente já falou, na direção, enfim, caminho que eu vou, que eu quero representar, que eu quero fazer esse perfil topográfico. Depois, eu marco todas as intersecções das curvas de nível com a linha básica, aqui, essa linha básica, a linha que eu fiz o corte, a linha que eu desenhei, tá, aí eu marco as cotas de altitude, que são as linhas, as curvas, se tiver algum rio que passa, posso marcar, é importante, ajuda a entender melhor aquele relevo, se passar por cima de algum pico, eu marco, e outros pontos, isso vai defendendo o meu interesse, normalmente a gente marca os rios, mas, dependendo do que eu quero, pode não ser necessário, enfim, o importante é a marcação dos pontos de intersecção da linha básica, da linha que eu tracei com o, com as linhas das curvas de nível que cortam ele, então aqui, um exemplo, né, pão de açúcar, tá aqui, pão de açúcar, morro da urca, tá aqui, então eu tenho a carta, é, topográfica aqui, com a marcação das minhas curvas todas, o que que eu faço, um corte, desenhei uma linha aqui, que é o A, tá vendo aqui, ó, o B, fiz aqui, o meu transecto, a minha linha de corte, todas as curvas, que passam, em cima da minha linha de corte, todas as curvas, né, que passam aqui, em cima, da minha linha de corte, eu marco, e depois eu projeto, aqui, num gráfico, num milimetrado, onde eu vou ter, aqui, a, a distância, horizontal, e aqui, o vertical, altitude vertical, tá, então aqui, a minha distância, e aqui, é a altitude, certo, peguei uma carta, topográfica qualquer, um trechinho, ó, marquei aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto B, tá aqui, ponto A, tá aqui, e eu fiz a minha linha de corte, bem, aqui, ponto A, ponto B, claro, que eu fiz com a régua, né, no, no, no papel, e aí, todas as, curvas, e mesmo que seja, ó, é a mesma curva aqui, ó, que passou mais de uma vez, então, todas as curvas, que passam, né, que começam de 700, né, todas as curvas que vão passar, pela, minha linha que eu tracei, eu vou representar, eu vou representar onde? Um gráfico, tá, então aqui eu coloquei, a distância em metros, vejam, lembrando sempre, que, a, a escala da minha carta, é 1 para 50 mil, 1 para 50 mil, na qual, 1 centímetro, 1 centímetro, aqui, ó, 500 metros, tá, então, na minha, é, a hora de montar o meu gráfico, o meu, o meu, a minha distância, né, ela é, sempre, marcada, no eixo x, no eixo horizontal, com a mesma escala da carta, aliás, aproveito para lembrar, né, vou mandar e-mail por e-mail também, mas aproveito para lembrar, que é fundamental na prova, levar régua, tá, além da calculadora, não esqueçam, de régua, e, além de caneta, lápis também, régua, caneta e lápis, eu vou mandar por e-mail também, mas, quem já estiver vendo o vídeo, já, lembra, enfia na mochila, e aqui, a minha altitude em metros, que eu vou marcar aqui, no eixo y, e aí, aqui, no famoso eixo y, no eixo da altitude, é onde eu vou ter o meu exagero, tá, o meu exagero vertical, o que que é o meu exagero vertical? Deixa eu até inserir um slide a mais aqui, deixa eu só fazer um, deixa eu fazer, fazer assim, ao vivo mesmo, não vou, deseja manter, não, 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 só, só acrescentar um slide aqui, em branco, vou fazer umas anotações aqui, no slide, vocês não devem estar vendo tudo, porque está limitada a gravação, mas, enfim, eu tenho um slide em branco aqui, para eu poder escrever algumas coisas, para vocês, então, vamos lá, exagero vertical, primeiro, o que é, exagero vertical é, a quantidade de vezes, que, eu aumento, a escala, da altitude, em relação, a da distância, a da distância, então, a gente está trabalhando sempre, com a carta de 1 para 50 mil, certo, é isso aqui que eu estou trabalhando, então, eu sei que no meu eixo x, no meu eixo horizontal, no meu eixo, é, da distância, cada centímetro, vai equivaler, a 500 metros, porque, conforme eu já falei para vocês, várias vezes, em sala de aula, reforçando agora, eu não mudo a escala, eu uso a mesma escala, que eu uso, é, a mesma escala da carta, eu uso no meu eixo vertical, só que no eixo, horizontal, perdão, só que no meu eixo vertical, eu preciso exagerar, e eu preciso exagerar, por quê? Porque, senão, eu não consigo ver, a variação, então, é necessário, deixa eu marcar aqui, é necessário, fazer, um exagero, no eixo, vertical, vertical, para, melhor, analisar, a variação do relevo, senão, eu não vou ver nada, só se for área muito montanhosa, se eu não exagerar, é, que eu vou conseguir ver alguma coisa, então, eu preciso exagerar, no eixo horizontal, para eu poder enxergar, então, como que eu faço esse exagero, eu tenho, eu tenho, em geral, eu tenho dois padrões, de exagero, que a gente utiliza, tá, para terrenos, que já são, acidentados, eu vou exagerar, cinco vezes, então, para terrenos acidentados, para terrenos, com, um relevo, já, acidentado, movimentado, né, de morros, ou montanhoso, eu exagero, cinco vezes, e para, terrenos, que são, mais planos, eu vou exagerar, dez vezes, tá, e aí, é, se, eu tenho, deixa eu, não sei se consigo fazer uma coisa, não sei se consigo fazer uma coisa, não, não vai dar, ah, voltando aqui, se eu tenho, então, um, para cinquenta mil, eu quero exagerar, dez vezes, eu vou multiplicar, então, por dez, como que eu multiplico fração, assim, dez, por cinquenta, mil, corta um zero aqui, corta um zero aqui, vai ficar um, para cinco mil, tá, então, eu multiplico, ah, eu quero, aumentar, eu quero exagerar, em dez vezes, porque esse terreno aqui, ele não é muito acidentado, tá, então, eu multiplico por dez, então, se é um, por cinquenta mil, como é o caso das nossas cartas, a escala original, eu simplesmente multiplico por dez, e aí, eu vou ter, uma escala final, do meu perfil, do meu, é, relevo, perdão, do meu eixo vertical, de um, para cinco mil, ah, um, para cinco mil, nesse caso, quanto que fica, um centímetro, é, cinco mil centímetros, né, e, portanto, um centímetro, quantos metros são? Um centímetro, quantos metros são, nesse caso, cinquenta metros, então, se aqui, eu fiz, é, um centímetro, quinhentos metros, que é a minha escala, um para quinhentos mil, um para quinhentos mil, se eu quiser, exagerar dez vezes, eu tenho que fazer, um centímetro, cinquenta metros, tá, então, essa escala aqui, do eixo, é, y, do meu eixo vertical, aqui, ela está um para cinco mil, eu exagerei, dez, ok, conforme eu demonstrei aqui, fazendo a conta, tá, então, só, se eu quiser desenhar aqui, um para cinquenta mil, tá, um para cinquenta mil, vezes, dez, é igual, a um para cinco mil, ok, vamos lá, continuando, e aí, como que eu faço, traço o perfil, né, olha lá, aquela, aqueles meus pontos aí, B, meu ponto A, meu ponto B, aqueles meus, que eu desenhei aqui, porque eu só deitei a carta, aí, que eu fiz, prendi aqui com os paradrapinhos, com a fita crepe, e aí, toda, todo ponto, que, cruza, a minha linha, que eu tracei, com alguma curva de nível, o que que eu faço? eu ploto, ó, inicial, aqui, 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 daqui, ó, vejo qual é a altitude da linha, que está representada aqui, e ploto, aí, no final, o que eu faço? alguns pontos, alguns pontos, né, e tenho, aqui, eu fiz um pequenininho, só, demonstração, e tem meu perfil, tá, então, é dessa forma, que eu faço, o famoso, perfil, topográfico, ok, está ficando muito comprida, essa aula, já, só para finalizar, última questão, base hidrográfica, com os conceitinhos, o que que é base hidrográfica? É uma área, drenada por um rio principal, e seus afluentes, e delimitado pelo divisor de águas, né, cada base hidrográfica tem um divisor de águas, base hidrográfica nada mais é do que uma área, toda água que cai ali, ela vai correr para o rio principal, tá, então, essa área, ela é drenada, por vários rios, né, por vários rios que passam ali, e o principal, e seus afluentes, a gente diz que o rio principal, de uma bacia hidrográfica, é o maior rio dessa bacia, aquele que vai receber todas as águas, e todos os rios que são afluentes dessa bacia, tá, os afluentes, são os rios, que desaguam em outros rios, rio afluente, é um rio que deságua em outro rio, tá, um afluente, é um rio afluente, ele é afluente do rio no qual ele deságua, então, se eu tenho um rio desaguando no outro, o rio que está desaguando, é o afluente, tá, o rio que recebe as águas, ele está sendo o rio aí, nesse caso, se for o maior da bacia, ele é o rio principal, tá, e o que é divisor de águas? Divisor de águas de uma bacia hidrográfica, é a linha que margeia a área da bacia, e a gente traça essa linha, passando pelos pontos mais elevados, acima, das nascentes e todos os afluentes de uma bacia, então, a gente não delimita a bacia hidrográfica, o divisor de águas, não é delimitado pelos pontos das nascentes, é pelo ponto mais alto, acima das nascentes, que tem um desenho que eu acho que esquematiza bem isso, duas bacias diferentes, bacia do rio A, bacia do rio B, rio A aqui, rio B aqui, são os dois rios principais, rios principais, aqui eu tenho, ó, afluente, afluente, tá, afluentes, tenho rios que vão nascer aqui, vão nascer desse lado, e vão correr, para a parte mais baixa, claro, da sola gravidade, tá, nessa bacia aqui, então vejam, os, olha onde estão as nascentes, olha onde estão as nascentes, eu vou traçar o divisor de águas aonde? no ponto mais alto, antes de começar a descer de novo, tá, ponto mais alto, olha aqui, divisor de águas, marcada, nascentes eu vou ter aqui, ó, aqui, 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 né, se vocês estão correndo para cá, essa bacia hidrográfica aqui, do rio A, eu vou traçar o divisor de águas aqui, unindo os pontos nascentes? não, claro que não, eu vou traçar, as, é, vou traçar o divisor de águas, no ponto mais elevado, aqui, ponto mais elevado, acima, das nascentes, como que eu sei qual ponto mais elevado? vou vendo as curvas de nível, na bacia, na carta do programa, eu tenho as curvas de nível, eu tenho as cotas, cheguei em uma cota, aí eu vejo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, aí eu vejo que vai começar a descer, opa, o ponto mais elevado, é, eu vou delimitar, eu vou traçar, então, de um lado, do outro, é claro que aqui tem, só um corte, é um trecho, né, porque isso aqui, veio lá de cima, veio lá de cima, tá, e é mais ou menos isso, gente, eu espero, que tenha, sido útil, desculpe novamente pela demora, tá, em, fazer essa videoaula, mas foi uma semana bastante corrida, por conta dos TCCs, o pessoal entregando TCC, na sexta-feira da semana passada, qualquer dúvida, manda, é, lá do Blackboard, manda por e-mail, pra, pra que eu possa responder, ok, um abraço, a todos e todas, bons estudos, boa semana de provas, nos vemos na quarta-feira, tchau, tchau. Tchau.